Recentemente ouvi comentários que a Cotex estava bloqueando contas, que não estava pagando, que a Cotex é Scam. Realmente, será que isso é verdade? A gente tentou buscar algumas informações e a gente vai repassar para vocês e também dar dicas para evitar que isso possa acontecer com você, se realmente for verdade. Se está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, assim você fica por dentro de tudo que a gente posta aqui, novidade. Se vocês notarem, a gente tem aqui esse link aqui embaixo que nos leva para o Telegram da Cotex Brasil, pessoal. Você vai ser direcionado para o canal e vai entrar acessando o link que vocês vão conseguir através de clicando nesse ícone do Telegram. E eu vou mostrar para vocês agora algumas informações aqui no celular a respeito disso, pessoal. Olha só, pessoal, está sendo reproduzida aqui para vocês também a tela do meu celular para a gente ver juntos. No dia 26 de agosto, foi publicado algumas informações importantes a respeito disso dentro da corretora Cotex. Principais motivos para bloquear o acesso à conta, pessoal. Se isso foi publicado, eu acredito que é por conta que possa ter sido bloqueado algumas contas aí, pessoal. E teve algumas reclamações, possivelmente. Pessoal acessando o suporte para saber o motivo, tá? E eles relatam aqui algumas informações para a gente se atentar e para evitar que isso aconteça com a gente. Os principais motivos que podem levar ao bloqueio do acesso à sua conta na plataforma Cotex são usar detalhes de pagamento de outras pessoas. Sempre use apenas seu próprio cartão bancário ou carteira eletrônica para depositar e sacar, pessoal. Importante você usar sempre os seus dados para fazer depósitos e saques, pessoal. Não é só na Cotex que isso é norma. Em todas as corretoras, casas de apostas, é necessário você utilizar apenas o seu CPF para fazer movimentação financeira, tanto o depósito quanto os saques. Então, se atentem a isso. Nunca faça depósito por meio de outro CPF e nem tentem sacar para outras contas, pessoal. Tá? Então, é importante se atentar a isso. Outra informação, não fornecer os documentos necessários para confirmar a identidade ou fornecer informações falsas. Caso o suporte técnico tenha solicitado documentos para confirmar sua identidade, envie apenas seus documentos com dados reais. Então, pessoal, olha só. Eu, particularmente, sempre que abro uma conta em uma corretora, eu, antes de depositar o dinheiro, eu faço verificação de documentos. Mesmo que a corretora não peça, tá? Eu sempre tento enviar os documentos para não ocorrer nenhum erro inesperado quando eu for depositar ou sacar o dinheiro que eu colocar dentro da corretora. Terceiro ponto aqui, pessoal. Negociação automática usando robôs. Bem interessante isso aqui. O sistema de pontuação detecta automaticamente essas transações e bloqueia o acesso às contas. Olha só, pessoal. Diferente de muitas outras corretoras que estão bem atualizadas, no meu modo de ver, operando com sistemas automatizados, ou seja, robôs de acesso às operações dentro das corretoras. Então, tem muitas corretoras utilizando. A Cotex, não. Fiquem atentos. Não tentem acessar através de robô. Se tiver alguém oferecendo, é algo que não é permitido pela corretora, ou seja, ela não disponibiliza nem acesso à API, nem uma forma de negociação automatizada. E se ela identificar, vai bloquear a conta, pessoal. Tá? Então, essa informação é importante aí também. Transferência de conta para terceiros. Nunca compartilhe o acesso à sua conta a terceiros. Isso não é seguro e é proibido pelas regras da plataforma. Contas de terceiro, pessoal. O que que é? Tem uns caras que trabalham em um sistema de alavancagem em contas, pessoal. Gente que pega a conta negativada e aí por diante. Quando você fornece o acesso à sua conta para outra pessoa negociar, sua conta pode, sim, também ser bloqueada. Então, evitem passar suas informações e sua conta para outras pessoas negociarem dentro de sua conta. Você pode ser bloqueado também por isso, pessoal. E última informação aqui. O uso de várias contas por uma pessoa. Use apenas uma conta para negociar. Uma pessoa pode abrir apenas uma conta real na plataforma. Então, se você tem uma conta, deu algum problema, que abriu outra conta, então, tente excluir a conta antiga, tá? Se necessário, chamar o suporte para verificar isso aí. Então, não abrir mais de uma conta para negociar, porque pode ser bloqueado também, inclusive, as duas contas, beleza? Então, pessoal, essas informações são muito relevantes. Essa informação está aqui diretamente dentro do canal da Cotex, tá? Para acessar, novamente, reitero, só clicar no link aqui, pessoal, do Telegram, tá? E se tiver alguma dúvida, pessoal, sempre aqui, olha só, se precisar de ajuda, cara, olha só, é só chamar o suporte e enviar uma mensagem, eles respondem rapidinho. Eu não tive problema nenhum até o momento com a Cotex, pessoal. Nem depósito, nem saque. Nunca precisei acionar o suporte. Fiz a verificação do documento antes de depositar. É importante isso, ao meu modo de ver. E não existe negociação automatizada ainda dentro da Cotex. São alguns fatores aí importantes que a gente tem que se atentar. São mínimos, mas importantes para evitar que a nossa conta seja bloqueada. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenha sido útil essas informações aí para você, para evitar ter problemas aqui com a Cotex, já que é um excelente corretorão, no modo de ver. Operações muito fáceis de fazer, sem delay, saque muito rápido. Pelo menos para mim, tudo ok até agora. Tudo 100% funcional. Então, por isso, pessoal, eu indico a Cotex sim para que possa ser utilizada para operar opções binárias. Beleza? Então, é isso. Esse foi o nosso vídeo. Ficamos por aqui. Fui. Fique na paz. Não se esquece. Deixa o like nesse vídeo se essa informação for útil para você. Se inscreve se ainda não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo com muito mais novidades. Fui!